Oi, tudo bem gente? Recentemente entrou no catálogo da Netflix um filme chamado No Coração do Mar com o Chris Hemsworth, o nosso querido Thor. E se você ficou interessado para saber se esse filme realmente vale a pena assistir, eu conto para você. Então segue até o final do vídeo aqui comigo. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Lai Durso e aqui no meu canal eu falo sobre séries, filmes, cultura pop no geral. Então se você gosta de tudo isso, já aproveita e se inscreve aqui no canal, beleza? No Coração do Mar é um filme de 2015 que só agora, em agosto de 2020, entrou no catálogo da Netflix e ele aborda uma história baseada em fatos reais, né? A história inclusive que inspirou a criação do livro Moby Dick, aquele clássico da literatura americana. A narrativa acompanha o naufrágio de um navio baleeiro e enfim, é um filme de época e conta com muitos efeitos especiais. Na minha opinião, eu achei muito bons os efeitos, principalmente quando se trata do oceano. Enfim, eu fiquei com um pouquinho de dó das baleiazinhas, mas nenhum bicho foi machucado, eu acho. Acredito, eu espero. Era muito importante naquela época o óleo de baleia, por isso que existia navios baleeiros, enfim. A tripulação fica por muito tempo no oceano, tanto navegando de fato, caçando as baleias, como também em naufrágio, né? O elenco é um elenco de peso, conta com o Chris Hemsworth, o Thor, mas também conta com o Spider-Man, o Tom Holland. Além disso, conta com o Benjamin Walker, também com o Cillian Murphy. E o filme foi dirigido pelo Ron Howard, que é o mesmo diretor de Han Solo, uma história, Star Wars, assim como Splash. O que eu achei um pouco estranho, é aquele filme da sereia, sabe? Com o Tom Hanks, esse mesmo. Enfim, mas ele também tem uma experiência muito boa em fazer narrativas baseadas em fatos reais. Eu acho que é muito por isso que ele também fez tão bem esse trabalho. O filme conta um pouco da ganância humana, né? Afinal, o excesso de ambição foi o que levou ao naufrágio do navio baleeiro. E embora seja um filme longo, de 121 minutos, que se passa boa parte no oceano, na minha opinião, não é um filme parado, não é um filme lento. E eu gostei de assistir. E por se tratar de muitos dias, o filme faz muitos cortes temporais, e eu gostei disso. O filme também, talvez, possa te dar um nojinho em alguns momentos, embora não tenha nada explícito. Mas deixa, em muitos momentos, subentendido que a tripulação teve que fazer coisas nojentinhas para sobreviver, né? Afinal, estavam perdidos no meio do oceano, então não tinha o que comer, não tinha muito, né? Não tinha muito o que fazer, né, gente? Então vocês conseguem imaginar do que eu estou falando. Além dessas paradas um pouco bizarras, uma curiosidade sobre o filme é que a tripulação ficou muito tempo perdido, né, no oceano. Então o elenco teve que acompanhar essa evolução dos personagens, né? Então tiveram que fazer algumas restrições para poder conseguir um aspecto, uma aparência mais verídica. O Chris chegou a declarar que essa foi uma das partes mais difíceis do filme, porque ele tinha uma dieta muito restritiva, ingerindo algo como 500 calorias por dia. Então, pensando no porte físico que ele tem, que ele carrega até hoje, é... Olha, é uma parada meio difícil de se conseguir, não é mesmo? E é isso, pessoal. Essa dica de hoje é um filme que, na minha opinião, vale a pena assistir. Embora seja de épica, não é parado, enfim. É bem legal, conta com bastante efeito especial. E eu gostei, gente. E se você gostou do filme, deixa aqui nos comentários sua opinião. E também, se você for assistir, depois me conta aqui o que você achou. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Beijinhos e tchau, tchau.